Olá, meu nome é Matheus, eu sou graduando em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia e faço parte da equipe do Laboratório de Sistemática de Fungos, onde eu desenvolvo o projeto de iniciação científica chamado Biodiversidade de Macrofungos da Ordem Farlales no Estado da Bahia. Os macrofungos da Ordem Farlales pertencem ao filobasígio-omecópolis. Eles podem ser encontrados em diversos ambientes e em diversas fitofisionomias, mais especificamente no solo, seja ele arenoso ou coberto de folhas, mas também podem ocorrer em ambientes antropizados como gramados e órfãos e também ocorrem em madeira. Sua principal função ecológica está ligada à ciclagem de nutrientes em seu processo de decomposição da matéria orgânica, mais especificamente a degradação da linina. Eles são fungos de distribuição cosmopolita e ocorrem principalmente nas regiões tropicais. Apesar disso, a Bahia ainda é pouco estudada no que diz respeito aos macrofungos da Ordem Farlales. Com base nisso, o objetivo desse trabalho foi ilustrar a diversidade de fungos falares no Estado da Bahia. Para a coleta dos espécimes é feita aí da campo e foram realizadas coletas em diferentes localidades do Estado da Bahia. É feita a tomada de dados em campo, como tamanho, espessura e corpos para os idiomas, seguidas de uma desidratação feita em um desidratador convencional de alimentos. Uma vez feita essa desidratação, o material é de sede para o Laboratório de Sistemática de Fungos, onde é feita a análise das macro e microestruturas. Uma vez feitas essas análises, o material passa pelo processo de taxonomia para a cilindicação, sendo posteriormente tombado na barra Alexandre Leal Costa, Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Foram identificadas sete espécies distribuídas em duas famílias. A família Falácia, representada pelas espécies Mutinus caninos, Mutinus elegans, Falus merulinos, Falus denigricans, Itagera galeripulata e a família Clatras, sendo representada pelas espécies Abracum floriforme e uma espécie do gênero Clatros. Mutinus caninos é uma espécie que se caracteriza por sua porção fértil com vermelho bem delimitada. Enquanto que Mutinus elegans possui a sua porção fértil não delimitada e sua cor varia do vermelho escuro ao rosa claro. Falus denigricans é uma espécie que se caracteriza por seu receptáculo reticulado e o coloca dentro do complexo de espécies Falus entusiados, enquanto Falus merulinos tem seu receptáculo com aspecto merulinoide e sua golva variando do branco ao marrom claro. Itagera galeripulata é uma espécie que se caracteriza por ter sua gleba posicionada superficialmente abaixo de uma capa membranosa denominada calitra e seu bissego estipe que varia do branco ao laranja. Clatras é um fungo com aspecto de gaiola que tem sua gleba posicionada internalmente aos seus braços e Abracum floriforme é um fungo que tem um receptáculo em forma floriforme, lembrando uma flor. Todas as espécies com exceção de Abracum floriforme constituem uma nova ocorrência para o estado da Bahia, sendo ainda Falus denigricans é uma segunda ocorrência para o mundo e Itagera galeripulata é a primeira ocorrência para o nordeste do Brasil. Levando em consideração esses dados, considera-se que esse estudo contribuiu para o avanço do conhecimento da biodiversidade de macrofungos do estado da Bahia e consequentemente do Brasil.